Música Na publicação Fruticultura Tropical, Espécies Regionais e Exóticas, estão sistematizados conhecimentos científicos, tecnológicos e informações sobre 19 espécies de frutas. O objetivo é oferecer conteúdos úteis para o segmento do agronegócio, contribuindo com a diversificação e o desenvolvimento da fruticultura nacional. Para adquirir essa e outras publicações, basta acessar o endereço eletrônico da Livraria Embrapa, embrapa.br barra livraria. Música Música Música